Papai é o maior, papai é que é o tal Que coisa louca, que coisa rara Papai não respeita a cara Papai é o maior, papai é que é o tal Que coisa louca, que coisa rara Papai não respeita a cara Inter, o campeão de tudo Papai é o maior, papai é que é o tal Que coisa louca, que coisa rara Papai não respeita a cara Papai é o maior, papai é que é o tal Que coisa louca, que coisa rara Papai não respeita a cara Inter, o campeão de tudo Papai é o maior, papai é que é o tal Que coisa louca, que coisa rara Papai não respeita a cara Papai é o maior, papai é que é o tal Que coisa louca, que coisa rara Papai não respeita a cara Inter, o campeão de tudo